Em se falando de um candidato, o senhor é um candidato, a nossa ouvinte, a nossa espectadora Luzia da Ilha disse o seguinte, gostei do senhor, parece uma pessoa digna, sincera, espero que não seja apenas a aparência. Bom, outra opinião, André de Pilar diz o seguinte, eu acho que diante das pesquisas o quadro político já está definido, o senhor vai até o fim? Bom, ao jovem que fez a consideração, eu responderia o seguinte, as pesquisas refletem um instantâneo da realidade eleitoral. E um instantâneo, veja o senhor, que está provavelmente, quase certamente acompanhando o desenvolvimento do processo, um instantâneo que se modifica a cada dia. Se o senhor perguntar qual é o meu percentual, é claro, ele é zero, uma vez que eu estou aparecendo agora pela primeira vez. Mas, à medida que nossa mensagem for sendo ouvida, creia o senhor, o número enorme de pessoas irá chegando às fileiras do nosso partido. E respondendo sobre ir até o fim, nós não fundamos o partido de reedificação da ordem nacional para ter acordo com ninguém. Nós não temos compromisso nem agora, nem segundo turno, nem antes, nem depois, com ninguém. Nós temos uma meta, uma proposição, é ser presidente da república. E não colocamos amigos íntimos em caro, colocamos pessoas competentes, pessoas que saibam, que tenham capacidade específica naquilo que fazem e que saibam mandar. Que saibam decidir. Bom, se o seu percentual até agora é zero, em relação à sua dicção, a Carla da Barra diz que a sua dicção é nota 10. Parabéns para o senhor.